Esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos dando dicas pra vocês de como faz pra ter o seu próprio laboratório em casa. Eu já recebi diversos questionamentos e dúvidas, tanto aqui no YouTube, tanto no meu grupo do Telegram. Pessoas que tem vontade de criar o seu laboratório em casa, mas não sabe aonde começar. Com isso eu decidi fazer uma série com dicas de como você faz pra organizar, como você tem que ter equipamentos, vidrarias, os reagentes, como sintetizar os próprios reagentes, tudo com coisas caseiras. Ou seja, que todas as pessoas conseguem comprar em mercado, farmácia, loja de material de construção, enfim. Então se você gostou dessa ideia, se inscreva no canal já agora pra não perder os próximos vídeos que com certeza você vai gostar e querer saber como prosseguir com a construção do seu laboratório caseiro. Eu sei que eu já vi vídeos explicando como você faz reagentes em casa ou equipamentos, inclusive eu tenho até uma playlist aqui no canal sobre isso. Mas considerando esse vídeo como piloto, eu vou levar duas regras pra nossas dicas de como construir isso. Sendo a primeira delas, não devem ser produtos comprados em lojas de produtos químicos ou de lojas de equipamentos para laboratório. Se for fazer alguma experiência que precisa, seja necessária uma coisa, eu com certeza vou falar no vídeo. Segundo, evitando o máximo compra de coisas na internet. É óbvio que dá pra comprar tudo na internet, mas eu creio que seja mais fácil você ir na sua cidade pegar, comprar e já trazer pro laboratório. Tendo isso em mãos, esse vídeo daqui vai ser da alma e o símbolo de todos os laboratórios que são as vidrarias. E a minha primeira dica é vidros de embalagens de conserva. Eu já fiz diversas experiências neles e eu acho que são ótimos pro começo de um laboratório caseiro. Primeiro motivo, você pode optar por copos de cozinha? Sim, mas esses aqui tem uma vantagem. A primeira deles é que eles são praticamente de graça, né? Iria pro lixo num frasco de azeitona que você comprou. Segundo, é um vidro mais robusto, ele é mais grosso e também aguenta uma temperatura um pouco mais alta do que os copos. Então você pode fazer um banho-maria de água, um banho-maria de glicerina pra fazer outras experiências. Ele não pode ir pro fogo, diferente de um vidro de laboratório profissional que pode ir pro fogo. Esse não dá. Outra dica de vidraria são copos de chote, esses de cachaça, de whisky. São como se fossem os frascos, só que menores. Eu utilizei demais isso, demais, sendo que eu já quebrei vários. São super baratos, eu comprei nessas lojas de 1,99, paguei em 99 centavos cada um desses copinhos e tem uma utilidade absurda. É bom você comprar vários, comprar 12 de uma vez só, porque aí você consegue fazer testes quase que nem um tubo de ensaio, né? Você faz um testezinho de uma experiência num frasco menor. Também esses de drinks mais famosos aqui, que são um pouquinho mais caros, mas esses que são mais largos, são frascos de bebidas um pouco mais largos, tipo aqueles de whisky. Também são bons, só que tem que ter cuidado que o vidro é um pouquinho mais fino. Mas são bons para caso você precise, sei lá, alguma outra experiência. Outra dica aqui também é de reciclagem, que são garrafas de vinho e garrafas de cerveja, as retornáveis. Essas retornáveis, elas são mais grossas e mais robustas do que as que elas descartáveis de magnéticos que você compra e joga fora. As de vinho se joga fora, mas também são vidros um pouquinho mais fortes. São ótimas porque você quase usa como um balão de fúdulo chato, um LRM, é bom para misturar coisas, dá para fazer aquecer elas, para fazer vapor, enfim, para misturar, é ótimo. Outras, pratos, pires, tigelas, que são mais largos, que podem ir para o fogo, dá para colocar alguma coisa para secar. Por exemplo, que eu fiz o papel pH, fosse uma tigela de vidro, por exemplo, você pode colocar para deixar ele retinho, para ele secar, enfim. Você pode colocar também como uma forma de proteção, você coloca uma bandeja de vidro grande e faz as experiências dentro, para caso não derrame, para não fazer alguma bagunça. Isso também se aplica aos utensílios, tipo colheres, espátulas, copos e pratos de plástico ou de madeira. Só que aqui entra um porém, você tem que ter atenção quando o frasco não é de vidro. Por quê? Porque pode ser reativo em alguma experiência. Então você tem que ter muito cuidado e saber com que tipo de experiência você está fazendo, para não derreter o plástico ou para a madeira de uma colher acabar estragando a experiência, reagir, sujar. As coisas de alumínio, principalmente, uma forma de alumínio, uma colher que é de alumínio ou de aço inox. Você tem que ter atenção, saber que tipo de experiência você está fazendo, para senão vai acabar estragando. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo. Isso ajuda demais aqui no canal. Dá um ânimo, uma divulgação aqui nos vídeos. E também compartilhe com algum amigo que você lembra, pense, bah, ele gostaria dessas dicas. Continuando, dosadores em geral. Eu tenho vários dosadores aqui, nenhum deles é muito preciso, porque eu considero eles não tão necessários. Por quê? Eu consigo medir volumes tendo uma balança. Isso vai ficar para um futuro vídeo. Eu vou fazer bem certinho como faço para isso. Mas para uma coisa mais simples, mais aproximada, esses dosadores comuns em mercado que vem farinha, açúcar, leite, não sei o quê, ou esses copinhos menores que tem tipo uma colher de sopa, uma colher de chá, ou seringa de remédio. Esse é o meu preferido. Você vai numa farmácia, compra uma seringa, que vai ter ali a dosagem. É bem preciso para algumas experiências e quebra muito bem o garfo. Agora, um alerta para todas essas dicas que eu dei. Você tem que usar essas livrarias e esses utensílios, faca, garfo, puxer, cortador, funil, enfim, como exclusivamente do seu laboratório. Você jamais pega um copo, um frasco que você usou para uma experiência, e depois volta para a cozinha e faz um ovo frito naquilo. Isso é uma questão de segurança e também para você não ficar se perdendo aí, usando um copo aqui, cada vez tem outro, às vezes tem mais, aí se perde. Faz organizadinho, só os do laboratório, uma tigela só para as suas experiências, assim fica muito melhor. Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o gostei. E, claro, se inscreva no canal para não perder os futuros vídeos dessa série. Eu tenho muita ideia na cabeça aqui de equipamentos, produtos, reagentes, experiências, enfim, muita coisa. Também ative o sininho para não perder, ele recebe a notificação rapidinho. E era isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.